Olha só, gente, estamos de volta e uma explosão de uma granada deixou um policial militar ferido dentro de um apartamento lá em Guarapari. Balança! O soldado de 31 anos da Força Tática mora neste condomínio localizado no bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari. Ontem à noite, o PM estava de folga dentro de casa quando houve a explosão. Em depoimento informal, o policial disse que manuseava uma granada quando o incidente aconteceu. A esposa da vítima estava no apartamento e correu para falar com alguns vizinhos. A esposa do soldado bateu na porta de um vizinho, que é sargento da polícia militar, e conseguiu ajuda. O colega de farda, imediatamente, foi ao apartamento e prestou um primeiro atendimento ao soldado. Esse sargento conseguiu estancar o sangramento. O soldado foi levado para um hospital aqui de Guarapari. Lá, ele foi estabilizado e os médicos perceberam que a situação dele era um pouco mais grave. Por isso, o soldado foi levado para o hospital particular de Vitória. Lá na capital, os médicos imediatamente levaram o soldado para o centro cirúrgico. A cirurgia durou quase duas horas e foi preciso reconstruir parte da mão direita do policial. A vítima foi escoltada até o hospital. Após a chegada de familiares, os policiais que tinham saído de Guarapari retornaram ao município. Segundo a polícia militar, a arma do soldado foi recolhida. As 45 munições, os carregadores e a pistola 9mm foram levadas para o setor responsável. Os policiais que estiveram no apartamento relataram que viram uma grande quantidade de sangue na sala da casa do soldado e também vários itens espalhados pelo cômodo. No entanto, os militares não visualizaram nenhum artefato que pudesse ter causado a explosão. Por nota, a PM disse que o soldado segue internado e as informações sobre o acontecido ainda são superficiais. Por isso, não é possível dizer com exatidão qual artefato foi manuseado pelo militar. Nesta terça-feira, moradores do condomínio contaram que ouviram o barulho da explosão e sentiram um cheiro forte vindo do corredor onde o policial reside. Gente, olha só, eu vou falar com vocês disso aí, mas antes eu tenho que falar do negocinho. Vem cá, vem cá. Ei, gente, ó, cartão de todos, o maior cartão de benefícios da América Latina. Agora dá, ó, cashback, que é o dinheiro de volta nas suas compras, é isso mesmo. Olha que legal, gente, baixe agora mesmo o aplicativo do cartão de todos e leia o QR Code de todas as notas fiscais das empresas parceiras, são muitas, tá? E ganha muito dinheiro de volta, que você pode utilizar para pagar a mensalidade, realizar uma consulta, exames ou até mesmo nas empresas parceiras que você costuma comprar. Além disso, no aplicativo do cartão de todos, você também consegue agendar e marcar as suas consultas médicas nas clínicas Amor. Saúde é muito benefício, não é mesmo? Perde tempo? Não. Baixe agora mesmo o aplicativo do cartão de benefício mais amado do Brasil, o cartão de todos. cartão de todos, sua família com saúde e muitos benefícios. Olha só, eu sei que está todo mundo comentando desse caso. Ah, meu Deus do céu, uma granada explodiu no apartamento de um policial militar em Guarapari. Ok, é isso que a gente tem até o momento. A polícia militar informou que a instituição irá instaurar um procedimento apuratório para elucidar as circunstâncias que ocasionaram esse incidente. Vocês estão vendo que a polícia militar está tratando o caso, até esse momento, como um incidente. Essa informação da granada, gente, foi passada pela própria vítima, o policial que estava lá dentro do apartamento com a esposa. O que a gente sabe até o momento é que estava o policial, a esposa dele, houve uma explosão, os moradores ali do prédio ficaram apavorados pelo barulho, pelo cheiro, subiu um cheiro também. Os moradores ficaram realmente em desespero e aí veio a informação de que uma granada explodiu. Vocês viram ali que a polícia esteve lá no apartamento, nesse condomínio, recolheu a arma do policial militar. É um procedimento padrão, nesse caso, eles tinham que recolher essa arma para ser feita aí depois toda a perícia, os exames. Mas até o momento, o caso vem sendo tratado pela polícia militar do Espírito Santo como um incidente que aconteceu lá dentro do apartamento. A gente não sabe se ele estava manuseando o que aconteceu, tá bom? A gente vai continuar acompanhando.